Oi gente, tô aqui pra mostrar como é por dentro do treinamento pra vender mais, tá? Muitas pessoas têm me perguntado detalhes e eu acho que mostrando é melhor do que eu falando só o texto, tá? Então vamos lá, aqui você, quando você entrar aqui vai ter algumas mudançazinhas aqui nessa questão dessa imagem aqui, né? Porque agora é pra vender mais, mas você já vai ver a diferença, tá? Aqui, ó, você vê o módulo 1, que é boas-vindas, né? Na verdade não é o módulo 1, é só um vídeo aqui, ó, um vídeo só de boas-vindas, tá? Aí vem pro módulo 1. Módulo 1, o que a gente tem no módulo 1? Porque eu fiz esse treinamento pensando você como empreendedor a começar a fazer sua base certa pra daí lá na frente você ter resultados. Então todo curso daqui pra frente vai ser baseado nessa... Eu vou estar sempre mandando você voltar aqui, porque essa questão aqui é essencial pra que você tenha resultado nas próximas aulas, tá? Então aqui, ó, módulo 1, estabelecendo seu negócio na internet. A gente vai falar aqui de internet, de redes sociais. Então, essa primeira aula você vai ver a importância, né? Deixa eu até clicar aqui, ó, sobre a questão da presença online, o que é importante estar online. Um detalhe pra frisar, quase todas as aulas, não tanto nesse módulo 1, mas do 2 pra frente, quase todas as aulas você vai encontrar material complementar aqui embaixo. Então sempre olhe, que vai ter material complementar aqui, tá? Depois de você conhecer o que que tem na internet de bom, que é que é importante você usar os números de cada rede social, aqui a gente já vai na aula 2, já vai definir o que que você vai trabalhar, certo? Já vai definir certinho. Na aula 3, essa é uma das principais aulas desse curso, certo? E um detalhe, não é todas as aulas que eu vou ficar assim, a imagem, a tela e a minha imagem. Vai ter aulas, às vezes nessas mesmas aulas, eu vou sair daqui da tela e vou mostrar na prática o que eu tô falando, tá? Na maioria das aulas são assim. Então essa aula aqui de avatar ou persona, nossa, isso aqui é a base. Se você não montar isso aqui direito, você vai ficar postando, postando, postando e não vai ter resultados em vendas. Então precisa passar por esse modo. Então eu já botei ele logo aqui de cara pra que você não tenha como errar. Seguindo isso aqui, você não vai errar, tá? No nosso grupo de alunos, você vai conseguir tirar dúvidas, se você quiser, de cada aula lá no nosso grupo de preferência, certo? A gente tira as dúvidas. Essa aula 4 já é eu ensinando a vocês como você vai responder as perguntas do avatar. Aqui embaixo, aqui ó, tem as perguntas que você vai usar pra definir e o exercício. Mas aqui na aula eu vou mostrar como que eu faço, como que eu oriento você a responder essas perguntas, certo? Porque eu tinha essa dúvida, não sabia como responder as perguntas do avatar. Eu achava muito difícil isso. E aqui eu simplifiquei pra que você também entenda e faça aí o seu. E o 5 é o quadro, é o resumozinho do seu avatar que você precisa ter num lugar bem fácil de você olhar. E aqui eu mostro como é o quadro, como faz. E aqui eu boto o anexo, o quadro, né? O preenchido e o sentar preenchido pra que você possa preencher aí com os seus dados e você ficar bem visível. No módulo 2, Instagram. Módulo 2 é só focado em Instagram. Como atrair o público comprador, certo? Essas aulas não é igual à aula gratuita, tá? O slide é parecido, mas não é igual, certo? Não se preocupe se você veio de alguma aula gratuita, é totalmente diferente. As hashtags também, né? Muito importante. Aqui nessa hashtag eu vou mostrando já, certo? Como que vai ser. E mais uma vez, você sempre vai ter anexo, certo? Aula 3, engajamento. É essencial no Instagram. Se você não sabe fazer um bom engajamento, não tem engajamento, você não vai adiantar, você fica com o resultado. A aula 4 é tanto, ó, que eu fiz duas aulas de engajamento. Aqui eu falei um pouco do que é, como funciona, com a técnica que eu recomendo. E na 4 eu já vou mostrar na prática como seria esse engajamento, certo? 5. Por que eu fiz isso aqui na aula 4? Porque muita gente não entende. Às vezes, eu tenho vários cursos online. E às vezes o instrutor ensina coisa, mostra uma coisa, mas eu não consigo visualizar. Aqui eu quis mostrar como seria o que eu estava explicando. Então, eu vou explicando e vou mostrando, entendeu? O 5, o que postar nos stories. Muita gente me pergunta isso. Quero, o que eu posto para vender? Então, eu vou ensinar algumas técnicas que eu estou usando, né? No meu, que está dando resultado. E os meus alunos também. Aqui são alguns exemplos de alunos também, de posts criativos, stories criativos, que eu acredito que vendam, porque me deu vontade de comprar. E aí, eu estou postando aqui, certo? E GTV, gente. Pouquíssima gente usa. E quando usa, traz resultados. É o meu caso, né? Eu estou tendo tanto resultado que o GTV, que eu estou postando com muito mais frequência. Às vezes, dá empate com o do meu canal, que tem 118 mil inscritos. Live. Live é uma coisa que vocês devem ter percebido, que eu estou com os dois pés dentro de live. Por quê? Porque live é a nata da nata da nata dos seus clientes, seus seguidores. Ali na live, provavelmente, quem vem da tua live, interage com você ali, provavelmente, breve, vai estar se tornando teu cliente. Certo? Então, eu mostro certinho aqui o roteiro base. E em seguida, eu mostro o meu. O meu roteiro, inclusive, com o modelo aqui, ó. Tá certo? Aqui embaixo, para você saber exatamente o que funciona e o que não funciona em live. E à medida que eu for descobrindo mais coisas, todas essas aulas vão sendo atualizadas gratuitamente para quem é aluno. Você não paga mais nada pela atualização. Existem cursos do mercado que todo ano lança e todo ano você tem que comprar a nova versão. No meu caso, não precisa, tá? No Pra Vender Mais, você compra uma vez e ele é seu para sempre. Módulo 3, copy. Nossa, copy, isso aqui me pediram demais, tá? Então, a gente vai desde a base do que é uma copy, onde usa copy, o que é copy, até a aula 2, princípios básicos. O que tem dentro de uma copy que é importante ter. A aula 3, gatilhos mentais para vender, porque tem aqueles gatilhos, tem muitos gatilhos, mas os que eu vou falar aqui dos que eu mais uso, que eu mais percebo que traz vendas, tá? Mais uma vez, aqui, anexo os gatilhos, né? Para vocês verem aqui, ó. Anexo, esse aqui acho que não vai ter anexo, mas esse aqui também não. Não, é lá na frente que a gente vai ter anexo. Quando eu vejo que é importante, eu coloco um anexo, tá? Aula 4, conversa, relacionamento e ganchos que vendem. Super importante isso aqui, para você saber fazer uma boa postagem com ganchos, tá? Não sabe o que é? Vamos assistir que você vai entender. Storytelling, arte de contar história. Nossa, isso aqui, gente, é uma coisa tão simples que muita gente não entende e acha que é muito complicado. O nome é muito difícil, muito chique, mas muita gente acha que é difícil, mas não é. É só praticar que você vai ver como vai se conectar muito mais rápido e você vai ter resultados também. Aula 6, palavras poderosas para usar na sua cópia são palavras que, quando você usa, naturalmente, já gera um engajamento e você já tem resultado. Então, aqui, a gente vai ter um anexo, né, dessas palavras. Aula prática. Aqui, sempre que eu boto assim, prática, as outras também eu vou falando e muitas vezes eu já vou mostrando, mas essa aqui eu vou mostrando totalmente. Tudo que a gente foi abordado aqui, a gente já vai mostrar, faz um resumão aqui, como se fosse um resumo na prática, como seria, tá? Eu estou mostrando mais o Instagram aqui nessa primeira aula. Na verdade, esse módulo é todo do Instagram, mas essas técnicas servem de cópia para todas as redes sociais, tá? Aí, módulo 4, aí já vai entrar na parte de WhatsApp propriamente dito, certo? Eram as aulas que nós tínhamos antes e eu vou estar sempre acrescentando novas aulas. Aí, o módulo 4, mais de 7 para vender pelo WhatsApp. Módulo 5, estratégias para atrair clientes para o seu WhatsApp. Aqui, eu vou ensinar como você vai fazer em cada rede social. Aqui, a aula 1, eu vou explicar primeiro o que é lead, como é que funciona, porque é importante você trazer eles das redes sociais para o seu WhatsApp. A aula 2, eu vou ensinar como fazer isso pelo Facebook, Instagram, pelo GTV do Instagram, pelas respostas rápidas do Instagram. Faço isso todo dia, gente, todo dia. Leads pelo Instagram, usando o Linktree. No caso, essa aula aqui, eu vou deixar aí, porque tem muita gente que ainda usa, mas eu já vou atualizar vocês de como é que eu estou fazendo hoje, tá? Leads pelo YouTube, leads pelo Pinterest. Muita gente nem usa isso aqui. E é uma das coisas que mais traz tráfego para o meu canal, por exemplo, o meu Instagram. Aula 6, outras estratégias de divulgação do seu número do WhatsApp. Módulo 6, atendimento de excelência, certo? Esse atendimento de excelência é uma coisa que você faz um trabalho tão lindo nas redes sociais e traz para o WhatsApp, não sabe atender. Aí, literalmente, como a gente fala aqui no Nordeste, caga a venda. Então, tem que saber atender. Então, aqui a gente vai fazer bem com calma. Como se não bastasse esse módulo 6 de todas as estratégias que eu falo de atendimento, lá mais para frente eu vou mostrar o módulo só com esse atendimento na prática, na prática, na prática, na prática, tá? Módulo 7, a gente vai falar sobre como vender seus produtos e serviços pela lista. Então, esse módulo 7 é exclusivamente sobre lista. Eu ainda volto a falar de copy na lista, certo? Ensino a você o que enviar e quais os tipos de lista que você pode trabalhar no seu negócio. Módulo 8, como vender seus produtos e serviços pelo WhatsApp. O que postar, né? Como que você vai postar aqui? Pelo status, tá? Módulo 8 é sobre status. Técnicas para fazer as pessoas assistirem seu status até o final. Preparando o material para o status. Módulo 9, como vender seus produtos e serviços pelos grupos do WhatsApp. Muita gente não sabe usar grupo. Usa grupo de forma errada e acaba não conseguindo ter resultados em venda. Aqui eu vou ensinar certinho os grupos que você pode ter, como é que você vai fazer em cada um deles, tá? Módulo 10, como abordar um cliente na prática. Lembra que eu falei sobre atendimento lá em cima? Aqui eu vou mostrar na prática como seria uma abordagem em nichos diferentes. A gente tem um nicho de afiliados, de beleza e de música. E à medida que eu for, eu vou acrescentar mais aulas aqui para que tenha o máximo de nichos possíveis, né? De acordo com a maioria dos alunos que forem entrando aqui, a gente vai atualizando esse módulo aqui. O 11 é especial para afiliado. Eu sou afiliada, para quem não sabe, trabalho com marca digital de afiliado desde 2015. Eu fiz o treinamento para isso, o Fórmula Negócio Online não é o para vender mais, tá? Se você nunca fez um treinamento de afiliado, eu não vou indicar ele. Eu vou indicar o Fórmula, tá? Então, aqui é um complemento, uma prática do que eu faço para ter resultados como afiliada, certo? Então, o módulo 11 é totalmente dedicado aos afiliados. Módulo 12 é Facebook. Eu não falava muito de Facebook no curso anterior. Nesse aqui, a gente vai ter várias aulas. Eu vou ainda acrescentar mais, tá? Está faltando toda uma parte aqui de Facebook que eu vou acrescentar. Módulo, aí começam os bônus, tá? São 12 módulos base e depois começam os bônus. Desbravando o WhatsApp. Por quê, gente? Eu quis, nesse curso aqui, começar já com a parte de vendas, tá? Então, aqui você não vai aprender nada sobre, por exemplo, como cadastrar o catálogo, como na parte do WhatsApp, como postar no feed, como postar no story. Nada disso você vai ver aqui. Aqui, até o módulo 12, é só estratégia de venda pura, pura, pura. Então, você já vai entrar no curso de estratégia de venda. Não sei usar o WhatsApp, quer? Então, você vem para o módulo, desbravando o WhatsApp. Quer, eu não sei usar o WhatsApp Business. Você vem para o módulo, desbravando o WhatsApp Business. Vai ter todos os detalhes onde você clica, como é que você faz, todas as funcionalidades, vai estar tudo aqui. Não sei usar o Instagram. Você vai vir para cá e aprender como se usa o Instagram. Não sei como se usa, como criar uma logo, como criar um post bonito lá no Canva. Aí você vai vir aqui e aprender como fazer tudo isso no Canva, tá? Todos os detalhes de design. Aí aqui, ó. Marketing de rede. A galera que é de marketing de rede vai ter um módulo exclusivo para marketing de rede pelo WhatsApp. Como fazer cobrança pelo WhatsApp e evitar o fiado. Quem não vende com cartão ainda tem dificuldade. Aqui vai ter essa aula também. aplicativos, né? Eu fiz uma aula por enquanto, mas vai ter várias outras que eu já estou preparando para atualizar o curso. Então, tem muita coisa para você assistir até atualizar novamente, tá? Funil de vendas, um bônus exclusivo do nosso mestre Alex Vargas, né? Que ele sim, o curso dele sim é o curso que eu indico para trabalhar com vendas como afiliado, certo? Mas essas aulas aqui, ele está explicando especialmente pelo WhatsApp. Bônus da minha amiga Gislaine Batista, que ela é especialista em copywriting, né? Ela é muito boa em copywriting. Então, além de todo módulo de copy lá em cima, você ainda vai ter mais esse extra aqui, né? É sobre fechamento de venda praticamente, né? Ela usando gatilhos, copy, tudo, tudo. É bem grandinho esse módulo, tá vendo? E vamos ter um módulo como criar e configurar o Pinterest com a Tatiane, né? Muita gente também não sabe o que é o Pinterest, como funciona para vendas, né? Então, aqui nós vamos ter... Vamos ter também modelos prontos e customizáveis de mensagem de saudação para o seu WhatsApp. Aqui são os modelos, então não vai ser uma aula em vídeo, tá? É os anexos, tá? Um bônus como criar figurinhas personalizadas, né? É com a Gleisiane Vitória, vai ensinar como criar aquelas figurinhas que a gente usa no WhatsApp. Mais um modelo pronto de mensagem, prontos para divulgar a sua lista, tá? Então, aqui mais uma vez, anexo. Aqui, ó, são sete modelos e imagens, tá? De modelinhos que vocês vão ter para divulgar a sua lista de transmissão nas redes sociais. Só que você customizar no Canva, que você vai aprender a usar para o seu negócio. Então, tá bem fácil. Aqui, módulo como criar e configurar a fanpage, tá? Provavelmente eu vou estar fazendo mais coisas aqui, vou estar melhorando isso aqui. E o bônus como se posicionar nas buscas do Google, seu site, seu blog. Porque para quem, caso você tenha um site ou blog, né? Eu trouxe um convidado aqui, onde ele vai ensinar como fazer isso, tá? Gente, é o seguinte, eu vou estar sempre atualizando o curso, os bônus. Toda hora vai estar mudanças. Então, não se preocupe que se tiver alguma mudança no curso, vai ser sempre para melhor. Uma outra coisa que eu quero falar. Quando você terminar todo o curso e vir aqui até o final, assistir todas as aulas. Como é que eu vou assistir as aulas? Eu vou assistindo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Essa aula aqui, por exemplo. O Canva, né? Estou assistindo aqui as aulas, aí eu marco aqui, ó. As estrelinhas e concluída. Quando você fizer isso lá no final do curso, aí vai aparecer aqui a opção para você imprimir o certificado. Aí você imprime o seu certificado, tá bom? Além de todo o conteúdo do treinamento, nós temos grupos de alunos, né? Porque a gente irá mais dúvidas, fazer network e várias coisas. Certificado, acesso vitalício ao curso, todas as atualizações gratuitas, aulas totalmente práticas. Então, enfim, tem muita coisa boa nesse treinamento aí. Qualquer dúvida, você pode perguntar, tá? Que a gente vai tirando as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado e entendido o que realmente vai ter dentro do treinamento. Que a gente vai tirando as dúvidas.